A lua despontou belíssima. Olha lá, gente, ainda tá de dia e a lua já apontou. Que maravilha, anunciando pra todos nós muito amor, porque lua cheia é amor. Já dizia a cultura cigana que na lua cheia tudo fica melhor, tudo fica mais belo e é por isso que eles comemoram as suas noitadas com vinho, com dança na lua cheia. Hoje o cigano Floresberto está muito feliz, a cigana Malvina ainda mais e a matriarca Jurema, porque a lua despontou, prometendo que esta noite será sensacional. Compartilho com todos esta lua cheia que desponta ainda em pleno entardecer. Ainda nem é noite e ela já está exuberantemente bela. Convido a todos a tomarem uma taça de vinho, celebrando a vida que cada dia se revela mais linda. Luzes, viva a lua cheia dos amores!